Olá fotógrafo, eu sou a Cinxer do Fotodicas Brasil e você está assistindo a série 100 dicas de fotografia. Essa é a dica 37, simulando camadas no Lightroom. Essa é uma habilidade exclusiva do Photoshop, mas às vezes a gente quer fazer uma arte no Lightroom e a gente vai aprender agora como é que a gente pode simular essa camada. Eu estou com duas imagens aqui abertas no meu Lightroom, um bolo e uma aniversariante e eu vou juntar essas duas. Primeiro vou aqui em revelação e vou diminuir um pouco a intensidade dessa foto, deixar um pouco mais esmaecida para ficar como fundo da minha arte. Então vem aqui em curva de tons e simplesmente aqui nesse pontinho eu mantenho impressionado o botão esquerdo e subo aqui até ficar mais clarinha, 30% mais ou menos. 30% é um número simpático. Então já clarei ela e agora eu vou lá simular minha camada. Vou aqui no módulo imprimir e aqui em impressão, o primeiro ajuste que eu vou dar é aqui em pacote personalizado. Nesse pacote personalizado eu vou configurar a minha página. A gente não vai imprimir, quer dizer, você pode imprimir, mas em princípio eu não vou imprimir, fazer a impressão. Eu vou imprimir para um arquivo, né? Eu vou salvar como um JPEG. Então aqui ó, na configurar impressão, tá vendo? Eu posso simplesmente escolher o tamanho que eu quero, vou deixar a 4, que seria a impressão que eu faria normalmente. Vou dar OK, pronto. E agora eu vou arrastar as imagens aqui ó, pra dentro, né? Pressiono com o botão esquerdo a imagem, clico na outra, botão esquerdo e arrasto pra dentro da minha imagem. Pronto. Agora eu vou colocar o fundo. Aqui nessa imagem, seleciono ela, ela ficou ativa, eu venho aqui ó, em ajustar a célula e boto a maior altura e a maior largura. Pronto. Ela já tá no meu fundo. Agora eu simplesmente venho na outra imagem e coloco do tamanho que eu quiser. né? Posso aumentar, diminuir, né? Seria mais ou menos assim. E você já tem uma arte aqui pronta. Vou clicar, se você quiser, né? Eu vou clicar aqui em identidade visual, ó. Tá vendo aqui? Fotodicasbrasil.com.br. Essa é a identidade visual pra impressão, mas você pode usar ela também de forma criativa. Vou clicar uma vez, vou clicar em editar e aqui ó, você pode escrever o que você quiser, escolher a fonte, escolher a cor, e é só dar ok. Você pode clicar nela e posicionar em outro lugar, então podia ser um nome, uma data, o que você quisesse pra sua arte. Eu vou deixar a minha aqui mesmo. E pra finalizar, visualizar sem nada, eu venho aqui em mostrar guias, ó, e retiro. Deixa eu desclicar dela, pronto. E assim a gente vê como é que ficou pronto. Depois disso, é só clicar aqui, imprimir em arquivo. E aí você vai salvar a sua arte numa imagem JPEG, colocar no Facebook, mandar pro amigo, fazer o que você quiser. Essa é uma forma de simular uma camada no Lightroom. Espero que você tenha gostado. Você encontra essa e outras dicas no fotodicasbrasil.com.br, junto com todos os meus cursos de fotografia. Te vejo na próxima dica. Vamos juntos! Tchau! 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 Tchau!